Música Damos início aos trabalhos do último dia do 5º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público. Para a palestra Gestão para Resultados no Ministério Público, convidamos para moderar os trabalhos o conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, Cláudio Henrique Portela do Rego, e o nosso palestrante Vicente Falcone Campos. Com a palavra, o conselheiro Cláudio Portela. Bom dia a todos. Ou boa madrugada quase, dado esse friozinho que está aí fora. Vou apresentar o professor Vicente Falcone Campos. Vou ler aqui um resumidíssimo currículo dele, senão nós íamos ficar metade da palestra só lendo o currículo dele. Isso não é bom, não é, professor Falcone? O professor Falcone é sócio fundador e consultor do Instituto de Desenvolvimento Gerencial INDG, graduado em Engenharia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutor em Engenharia pelo Colorado School of Means, foi professor de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, tendo sido agraciado pela universidade com o título de professor emérito. Trabalhou durante muitos anos com os japoneses da Union of Japanese Scientists and Engineers em empresas brasileiras. é membro do Conselho de Administração da Ambev, membro do Conselho de Administração da Sadia, membro designado da Câmara de Gestão de Crise de Energia Elétrica pelo presidente da República em 2001, publicou seis livros na área de gestão empresarial, que venderam mais de um milhão de exemplares, o único latino-americano eleito como uma das 21 vozes do século XXI pela American Society of Quality. Com a palavra, o professor Vicente Falcone. Bom dia a todos. Eu, antes de mais nada, queria agradecer muito a vocês, do Ministério Público, pelo convite de estar aqui e poder conversar um pouco com vocês hoje de manhã. A proposta desse nosso encontro aqui é uma proposta de um bate-papo, onde eu vou responder perguntas. A plateia tem sempre prioridade para fazer perguntas, basta levantar a mão e eu me disponho a responder a todas as perguntas. Desde logo, aviso que eu vou elogiar todas as perguntas, então eu faço questão que vocês perguntem, porque aí eu vou falar exatamente aquilo que vocês querem ouvir. É muito difícil um palestrante acertar no momento da organização. Nada obstante, eu queria fazer uma pequena introdução só para colocar o tema e a gente poder, então, a partir disso aí, conversar um pouco. Eu sei que o Ministério Público está fazendo um esforço, já há alguns anos, de desenvolver gestão. E a primeira coisa que a gente precisa entender, e nem sempre todas as pessoas percebem, então a gente tem que ter um pouco de paciência, é o seguinte, existem três fatores que são muito importantes em qualquer organização, seja ela privada, seja ela justiça, execução pública, educação, saúde, segurança, qualquer coisa. Existem três fatores que são importantes. Um que eu chamo de liderança, que envolve todo o comportamento humano, todo o preparo humano, é você ter avaliação de desempenho, é você promover os melhores, é você ter as melhores pessoas junto com você, é você ter um clima bom de trabalho, onde todos queiram realizar coisas. Então, a parte relativa a pessoas e a liderança é muito importante em qualquer organização, qualquer organização. segundo, é o conhecimento do seu negócio, daquilo que você faz, nós chamamos de conhecimento técnico. Isso também é muito importante. Muitas vezes uma organização é tocada apenas com pessoas e conhecimento técnico. Mas existe uma terceira parte que é importantíssima, que é a parte relativa a método gerencial. Então, e é essa terceira parte que as pessoas, às vezes, não percebem bem como que ela se diferencia do conhecimento das coisas da justiça. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As coisas da justiça são uma coisa e método gerencial é outra. O método gerencial é apenas uma maneira de você fazer as coisas que têm que ser feitas melhor, mais sequenciadas, as pessoas se entendendo, cada um cumprindo as suas obrigações, com disciplina. É outra coisa. Então, esses são os três componentes. E nós hoje vamos discutir aqui um deles, que é a parte referente a método gerencial. O primeiro comentário que eu tenho para fazer assim com respeito a método é o seguinte. Quem criou o método foi um indivíduo chamado René Descartes, em 1600. Então, isso é uma coisa antiga no mundo. E o mais interessante é que você, indo no livrinho do René Descartes, chamado O Discurso do Método, esse livro é disponível aí, é um livrinho pequeno, vale a pena dar uma olhadinha? Nesse livrinho, O Discurso do Método, ele dispõe sobre a situação da filosofia na época. E ele fala o seguinte. Os livros de filosofia de hoje são uma coletânea de opiniões, não conduzem a nada. Nós precisamos fazer a filosofia ser baseada em verdade, na verdade, e tomar ação em cima da verdade. Então, ele criou o método científico, que é o método de você criar conhecimento. Por isso que chama método científico, método de conhecimento, método de gerar conhecimento. Então, com isso, ele criou uma nova maneira de ver a filosofia. Então, ele é considerado o pai da filosofia moderna. Muitas vezes, a expressão método cartesiano, você é muito cartesiano, como se fosse um palavrão, entendeu? É o uso errado da coisa. Para mim, René Descartes é um herói da humanidade. Então, eu tenho o maior orgulho de falar que, quando nós tratamos de método aqui, nós estamos tratando de método cartesiano. Então, é isso que nós estamos falando. Trazer o método cartesiano para a gente descobrir as verdades de como tornar uma organização mais ágil, mais produtiva para o povo. É melhor. É só isso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte. É muito importante para nós trabalhar com metas. E eu sei que vocês estão criando indicadores. E, muitas vezes, as pessoas rejeitam os indicadores e tal. A gente deve analisar se os indicadores estão bem colocados ou não, mas é muito importante, porque, em cima dos indicadores, nós podemos colocar metas. Então, vamos explorar direitinho essa questão dos indicadores, das metas. É muito importante. Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês. Existe um psicólogo americano, já falecido, chamado Abraham Maslow. Ele lançou um conceito que depois foi confirmado várias vezes e também não precisa de muita ciência para confirmar, não. Que é o conceito de potencial mental. Ele fala o seguinte. Cada um de nós, seres humanos, conseguimos aprender um pouquinho cada dia. Nós não aprendemos aos saltos. A gente aprende na escadinha. É um pouquinho cada dia. E o que você vai aprender daqui a três anos depende, às vezes, muito do que você aprendeu hoje. Mas nós aprendemos um pouco cada dia. É por isso que o menino leva nove anos para fazer um curso fundamental e, até hoje, não apareceu ninguém que inventasse um curso fundamental em seis meses. É porque o ser humano não suporta aquela carga, de uma vez só. Agora, por que eu estou falando isso? É porque o aprendizado, a educação, é um processo cumulativo. Você vai acumulando. Esse entendimento é importante demais. Ele é muito simples, mas ele é muito importante. Ele é importante, por exemplo, educação. Se um país tem um ensino fundamental ruim, não há como você ter o resto bom. Porque é cumulativo. As pessoas precisam, as crianças precisam, para ela entender o que está sendo dado no curso médio, ela precisa daquele aprendizado do curso fundamental. Senão, ela não vai entender o curso médio. É por isso que a evasão do curso médio é muito maior. E não há como você ter um curso superior muito bom, se você tem um curso fundamental e médio ruim. Você vai acabar formando engenheiros, médicos, chin-frim, de quinta categoria. Então, é necessário que a gente comece a educação lá no berço. E o programa de creche, que muito se fala no momento, é um programa importantíssimo. Cuidar da criança desde a terra à idade, para ela poder acumular o conhecimento que ela precisa. E nós não somos diferentes. Nós continuamos a aprender pelo resto da vida até o nosso último dia. Esse aprendizado é contínuo. Por isso é que a meta é importante. Porque não dá para o setor de recursos humanos ficar dando curso todo dia. A gente pode ter um curso ou outro só para dar uma tintura do conhecimento, mas o aprendizado mesmo é na batalha do dia a dia. E o que puxa esse aprendizado é a meta. Você quer ver? Vamos supor que você tem um desempenho hoje, o Ministério Público tem um desempenho hoje, sei lá, eu não sei os indicadores de vocês, mas vamos supor que você tenha um desempenho aí de 100. Sei lá, 100 processos por mês, uma coisa assim. 100. Aí nós colocamos como meta, gente, vamos melhorar? Vamos passar para 110? Vamos passar para 110. Aí de imediato eu pergunto, por que nós já não estamos em 110? E a resposta é, a nossa organização não está em 110, porque nós não sabemos como estar em 110. Porque se nós soubéssemos, já estaríamos. O ser humano não só nega trabalho, o ser humano gosta de resultado bom. nós só não estamos lá porque a gente não sabe. Então, quando você põe uma meta para chegar lá, o processo de se atingir a meta é um processo de aprendizado, onde você vai aprender as coisas da organização. e vai forçar você a procurar esses conhecimentos todo dia, todo dia, junto com os companheiros de trabalho, para poder melhorar o seu resultado. Daí a importância dos indicadores e a importância da meta. Então, outro ponto que eu queria falar para você, só para dar o início das nossas discussões, dessas coisas, não desistam nunca. Não desistam nunca. Porque as empresas, também não é fácil você implementar esse ritmo nas empresas. Não é fácil. O ser humano é igual. Não existe diferença de ser humano. O ser humano funcionário público é igualzinho o ser humano funcionário de uma empresa privada. Igualzinho. Não tem diferença. E eu posso garantir isso para você, porque eu já trabalhei com seres humanos dos dois lados. E é a mesma coisa. As reações são as mesmas. As necessidades humanas de vida são as mesmas. As ambições são as mesmas. É tudo igual. Os medos são os mesmos. As resistências são as mesmas. Não tem diferença. Agora, aquelas pessoas que já perceberam o benefício que o método traz, deveria insistir o tempo todo. Nós precisamos ter meta para todas as pessoas do Ministério Público. Precisamos ter indicadores. Precisamos ter meta. A organização precisa ter a ambição de estar melhorando continuamente o tempo todo, para prestar o melhor serviço possível ao povo. Entendeu? Então, essa ambição de querer melhorar sempre é isso que traz o aprendizado contínuo, o desenvolvimento profissional, o crescimento das pessoas e a alegria no trabalho. A alegria no trabalho. Gente, eu vou lembrar a vocês aqui um fato. que eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, seja num sábado à tarde, quando não tem nada para fazer, ou num domingo à tarde, ou num dia de feriado, de manhã, sei lá, entendeu? Liga a televisão e põe naqueles canais Discovery Channel, History Channel. Eu gosto muito de assistir esses canais. E, de vez em quando, eu vejo lá uns documentários sobre o pessoal subindo no Everest. Eu não sei se algum de vocês aqui já viu. Pô, gente, eu adoro ver aquele negócio. Porque eu fico pensando assim o que faz aqueles seres humanos estarem lá. E eu gosto de ver, porque está um frio danado lá e eu aqui estou na minha poltrona, quentinho, entendeu? Tomando uma aguinha, um cafezinho. Então, eu estou assistindo aquele negócio e, assim, eles vão subindo, tem várias etapas. Em cada etapa, eles armam uma barraquinha e ficam ali conversando pelo rádio com as outras grupos que estão subindo também, que estão descendo. E as notícias são as mais trágicas que vocês podem imaginar. Ah, o fulano de tal da missão japonesa perdeu os dedos da mão porque congelou. E morreu a expedição de não sei... Dona Oregues, morreu o chefe da expedição, foi acertado por uma avalanche, que não sei o quê. Gente, é tragédia o tempo todo. Mas a turma continua subindo. Aí você vai pensar, gente, o que é que tem lá em cima? Deve ter um negócio, assim, inimaginável lá em cima, porque você está a arriscar a vida e um frio de menos 40, menos 50. Uh, uh, que negócio lá. E o camarada lá, em um maior entusiasmo subindo, eu falei, gente, tem que ter um negócio espetacular. Aí eu espero. Na hora que chega lá em cima, o cara balança a bandeirinha, tira uma foto e desce correndo. Coisa de louco. Mas isso aí, para mim, eu fico pensando, gente, por que essas pessoas arriscaram a vida para balançar aquela bandeirinha, e descer de volta? É simplesmente a alegria da conquista. É simplesmente a alegria de ter chegado junto com o seu grupo numa vitória, entendeu? O ser humano tem razões de ter alegria e satisfação que são inexplicáveis. Mas é assim que nós somos. Então, eu peço a todos vocês que estão envolvidos com a luta pela gestão no Ministério Público. Esse já é o segundo congresso de vocês que eu venho aqui. Virei enquanto vocês me chamarem. Eu sou o maior vibrador com isso. Eu não estou sendo pago para estar aqui. Eu estou aqui voluntariamente, está certo? Tenho 74 anos de idade. aplausos de idade. Muito obrigado. E eu estou aqui por alegria, porque eu sei que isso aí é bom para todo mundo. E aqueles que já estão engrenados nisso não desistam nunca, porque cada vez mais pessoas vão se conscientizando e isso pega. a melhor maneira de melhorar o nosso país é melhorar cada um de nós. Não adianta a gente esperar que vai eleger uma pessoa, que essa uma pessoa vai decidir o Brasil. Não. Quem decide o Brasil somos todos nós. Então, essa seria a mensagem básica que eu queria dar. Eu queria, então, abrir aí perguntas com a ajuda do nosso moderador. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Ana Cristina. Eu sou do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Inicialmente, eu queria dizer que é um grande prazer ouvi-lo, que todos nós, no Rio Grande do Sul, somos fãs do senhor. E começar perguntando, nós reconhecemos a importância de fixar metas no trabalho, mas o Ministério Público ainda tem uma grande dificuldade em encontrar os indicadores das suas atividades. A gente até tem muita resistência com relação a qualificar a atividade apenas em números. Quando a gente fala sobre a importância de indicadores, em geral, os promotores trazem um exemplo do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece metas numéricas apenas, em termos de números de sentença, e que os promotores criticam que isso talvez diminua a qualidade do trabalho. Então, acho que é muito importante a gente tentar entender um pouco melhor como é que é essa forma de encontrar indicadores e que esses indicadores não se resumam a números que terminam por, de algum modo, prejudicar a qualidade do trabalho. excelente pergunta. Não, todas as perguntas são boas, porque traz para a gente aqui as preocupações do grupo no momento. Então, aliás, e fora essa coisa toda, esse confete todo, a pergunta é boa mesmo, porque a questão do indicador é uma questão fundamental. A primeira coisa que eu tenho a dizer é a seguinte, é muito difícil para mim aqui, inclusive sem nenhum recurso, sem slides, sem nada, poder dar uma aulinha de indicadores. Mas eu acho que vocês devem fazer o esforço. Existem textos hoje em português que explicam como fazer os indicadores, dar uma estudadinha e tal. A internet ajuda também, falando em key process indicators, ou então indicadores, entra nisso que vai aparecer muita coisinha boa lá. Agora, de uma maneira geral, só conceitual, é o seguinte, quando a gente está pensando em indicadores, a gente pensa assim, por exemplo, eu quero criar um indicador para o meu departamento. Vamos supor, um indicador para o meu departamento. Lógico que o chefe do departamento é a pessoa que, naquele momento, está ali responsável, mas, na verdade, o indicador é do departamento, é daquele grupo como um todo representado na figura do chefe. Então, a melhor maneira que vocês têm para criar indicadores é o seguinte, escuta, para que serve o nosso departamento? O que nós temos que entregar como contribuição? O que depende de nós? e vai escrevendo no flipchart as respostas e depois discute cada uma para ver direitinho, é isso mesmo e tal e coisa. E pode até fazer uma prioridade, se vocês têm três funções importantes, vocês podem até abandonar as outras, fixar só naquelas três importantes, por enquanto, e criar um indicador. Então, o que é um indicador? O indicador é um elemento numérico que, de alguma forma, introduza uma medição do seu desempenho daquela função. Então, vamos supor que você tenha, só suposição, não tenho nem ideia, mas vamos supor que você tenha como função, o seu departamento tenha como função, entregar um relatório mensal até o dia 5 do mês seguinte. Vamos supor um relatório sobre alguma coisa. Então, essa é uma função. O que pode acontecer de você não cumprir com essa função? Ah, você pode atrasar, ou você pode entregar no prazo, mas um relatório incompleto, de má qualidade. Ah, então está bom. Então, eu vou medir aqui dois indicadores. Eu vou medir o indicador de tempo de entrega, e eu vou medir o indicador aqui de satisfação de quem recebe. Se eu tiver reclamação sobre o relatório, eu vou registrar e vou voltar para trás e trabalhar com a minha turma aqui, para que isso nunca mais volte a ocorrer. Então, o indicador, ele é sempre colocado em cima da função do seu departamento. Então, essa pergunta de qual é a função, ou então, se você não quiser falar função, você pode perguntar assim, quais são os produtos que nós temos que entregar? Seja ele um relatório, seja ele um aconselhamento, alguma coisa. Quais são os produtos que nós temos que entregar? E aí, os indicadores são estabelecidos sobre qualidade do produto, custo do produto, prazo de entrega do produto. E, nesse caso, ele é igual a todos os outros indicadores de todas as outras organizações, seja privadas ou públicas. Você entendeu, não é? Contanto que você estabeleça assim. No meu livro da rotina, Gerenciamento da Rotina, do Trabalho do Dia a Dia, algum de vocês deve ter, ou então tem na biblioteca, dá uma olhadinha lá, porque lá tem definição das funções do seu departamento, os produtos, os indicadores, está tudo explicadinho lá. Então, vale a pena fazer esse esforço. Só uma última observação sobre a sua pergunta, que foi realmente muito boa, é o seguinte. É, às vezes, perigoso a gente colocar um indicador para um departamento que meça alguma coisa que não seja responsabilidade única de vocês. Você entendeu? Então, vamos supor, eu estou medindo alguma coisa que parte é minha responsabilidade, parte é dele, parte é do outro. Como é que você coloca esse indicador para mim? Eu não tenho a situação sobre ele. Então, a gente tem que ser um pouco mais humilde, não colocar um indicador tão amplo, mas colocar um indicador mais específico que meça o desempenho nosso, aqui do nosso departamentinho, está certo? E deixar um indicador mais amplo para a organização maior, você entendeu? Alguma coisa assim, mas são os cuidados que a gente tem que ter. Porque, em qualquer hipótese, eu acho que vale a pena discutir bem esse tema. Está certo? Eu acho que vale a pena. Professor, permita que eu faça. Permita que eu faça uma pergunta a respeito exatamente do que a colega falou. Primeiro, a dificuldade que nós temos no Ministério Público é a conscientização de que chamar o que nós fazemos de produto. Primeiro problema. O segundo problema é, e eu acredito que a pergunta dela seja mais ou menos, teria sido mais ou menos nesse sentido, o promotor, por exemplo, do patrimônio público, ele, abrindo o nosso MP1 Retrato, que traz o Ministério Público em números, ele olha para aquele quadro e diz a minha ação civil pública, que eu passei oito meses, um ano, trabalhando nela, e que ela me rendeu vários meses de enchimento de saco para produzi-la, uma peça bem fundamentada, ela tem o mesmo valor no quadro de números de uma denúncia de tentativa de furto que eu faço em três minutos. Não é isso? Mais ou menos. Então, esse é o nosso problema. Então, o colega, lá na ponta, ele vai fazer esse questionamento num local em que nós temos, se o senhor pudesse nos ajudar nesse ponto, que nós temos a tal da independência funcional, que nos é muito cara, em que o colega alega a independência funcional nessas hipóteses, e que nós nos vemos diante de uma situação em que o colega diz, mas como é que nós estamos medindo coisas desiguais igualmente? É esse o grande ponto. Porque nós temos a independência funcional e, na hora que nós dissemos, olha, isso é um produto, e o seu produto da ação civil pública, ele tem o mesmo valor da denúncia de tentativa de furto, você vai ter aí 60%, 70% dos colegas que vão virar a cara e não vão aceitar e não querem se engajar nesse projeto. É esse o problema. Se o senhor puder nos ajudar. Bom, aí tem duas coisas. Nós estamos correndo aqui um perigo, porque, na verdade, aqui tem duas perguntas, e todo velho, quando recebe duas perguntas, ele geralmente esquece da primeira. Mas eu fiz aqui um esforço enorme para não esquecer da primeira. Entendeu? E a primeira foi a seguinte, foi relativa ao significado de produto, da dificuldade de aceitar que tem um produto. Olha aqui, gente. Eu estou usando aqui a língua portuguesa, está certo? E produto pode ser uma mercadoria ou um serviço. Essas duas coisas são um produto. Então, produto é tudo aquilo que decorre do trabalho humano. Se você trabalha, é porque você faz alguma coisa. O que decorre do que você faz é o produto do seu trabalho. Então, a gente não deve ter esse preconceito. Porque, geralmente, o preconceito decorre... Porque a gente pensa assim, poxa, copo é um produto. Eu produzo uma coisa muito mais nobre do que um copo. Não, você produz um relatório, que é um serviço à nação. É muito importante, mas é um produto. Você entendeu? É só isso. Você, sem nenhum preconceito, olhando friamente o significado da palavra, foi com esse objetivo. Se a gente for se acostumando com o significado dessas palavras, então, a gente vai aceitar melhor. Produto é tudo o que decorre do trabalho humano. Pode ser uma mercadoria ou um serviço. No caso, é um serviço público, sem dúvida nenhuma. Esse é o primeiro ponto, a primeira pergunta. A segunda é relativa à disparidade da importância desses serviços. Eu confesso que, nesse caso, por eu desconhecer o tema no detalhe, é muito difícil para mim, seria até leviando eu tentar fazer alguma classificação. Mas eu tenho certeza que, se existe essa dificuldade, então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar classificar esses produtos, esses tipos de serviço. Serviços que são serviços públicos de natureza complexa, nós vamos colocar em um certo patamar, serviços que são apenas uma resposta a uma ação indevida, simples, vou colocar em outro patamar, então, eu vou criar categorias de produtos diferentes e tal, alguma coisa assim, perfeitamente possível. Isso é feito na indústria, isso é feito nas empresas, sem nenhum problema. O que a gente precisa ter, antes de mais nada, é a boa vontade de querer melhorar tudo. Se a gente tiver, a gente enfrenta as dificuldades, as dificuldades de criar indicadores, dificuldades de diferenciar uma coisa da outra, e lutar contra essas dificuldades, porque isso aí é que traz o aprendizado, traz o know-how, e a possibilidade de a gente ir avançando, crescendo o Ministério Público cada vez mais. Seria, não sei se satisfez a sua pergunta, mas seria essa a maneira de pensar. Gente, no final das contas, é o seguinte, é um aprendizado constante. Eu fico muito alegre de ver o seguinte, o pessoal lá da nossa organização preparou aqui para mim um resumo das coisas que nós já fizemos no Ministério Público, daquilo que nós já trabalhamos, e é muita coisa que já foi feita na área da justiça brasileira. Eu vou só dar uma ideia rapidinha para vocês, e eu queria pedir também ao nosso companheiro Baiar Loureiro, para dar uma chegadinha. Vem cá, sobe aqui um pouquinho, fica aqui do meu lado. Olha, você quer ver uma coisa, gente? Nós já trabalhamos nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal, envolvendo projetos no Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal da Justiça, Ministério da Justiça, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, vai por aí fora, eu vou ficar lendo tudo para não cansar vocês. É muita gente se esforçando, mas cada um deles fazendo coisas diferentes. Entendeu? E eu sei que vocês têm, sim, alguma dificuldade de difundir isso de uma maneira geral para todo mundo, esses conhecimentos. Então, deixa eu fazer aqui uma pequena consideração, depois eu vou passar para o Baiar para ele falar o que tem sido feito. A consideração é a seguinte, se vocês querem difundir com mais eficácia esses conceitos no Ministério Público, eu sugeriria o seguinte, primeiro, repara uma coisa, toda a área da máquina pública do Estado que tem uma escola associada são as melhores áreas. Você pega assim, Polícia Federal, eu acho Polícia Federal Brasileira um exemplo, mas eu já fui lá, eles são clientes nossos, já foram clientes nossos, eu já fui lá, eu sei do orgulho que tem na corporação, orgulho. Eu fiquei muito alegre de ter, eu me emocionei quando eu entrei lá. Eles têm os valores lá deles, um negócio assim, é quase que um negócio, é quase que religioso. Entendeu? Muito bacana. Eles têm uma universidade interna, uma escola interna espetacular. Eles recebem conhecimento e trocam experiência com as melhores polícias federais do mundo, principalmente a americana e a alemã e a francesa. Eles têm representantes que trocam informações o tempo todo. Eu fiquei encantado com a nossa Polícia Federal. Tem uma escola junto. Você pega, por exemplo, a Receita Federal, tem uma escola junto. Você pega, por exemplo, o Ministério das Relações Exteriores, muito bom também ter uma escola junto. Então, gente, a primeira coisa é assim, monta uma escolinha, não precisa nem botar um prédio, uma escola. A escola pode ser virtual. Monta os cursos, vamos começar a dar curso para o pessoal. Agora, olha só, curso só não resolve. O curso serve para dar uma tintura. Mas, logo depois do curso, vamos supor, você dá um curso sobre reestruturação de processos. Como reestruturar um processo? Toda organização tem processo. O Ministério Público tem processos internos. Como reestruturar um processo? Dá uma aula geral para o pessoal entender o básico do que é, mas, logo em seguida, pega os alunos e envolve esses alunos numa reestruturação de um processo para ele pegar. Porque conhecimento, gente, entra pela mão. Não é só pelo olho, não. É pela mão. Você pega um primeiro conhecimento de geral só para facilitar a entrada, o resto é pela mão. Então, vai lá e faz. E a gente repetindo isso o tempo todo. A função da nossa organização é só trazer o conhecimento para cá. Feito isso, cabe a vocês agora difundir. Mas difundir, sim. Faz uma escola virtual interna e, logo após os cursos, vamos fazer as coisas. Fazer, fazer e fazer. Então, eu queria aqui passar para o Baiar, para ele fazer um resumozinho para nós o que tem sido feito de uma maneira geral e a visão dele. O Baiar Loureiro é um consultor sênior nosso que mais tem trabalhado nessa área da justiça. Então, eu queria passar para ele. Então, alguns minutos. Obrigado. Obrigado, professor. Bom dia. Bom dia a todos. Como o professor tinha comentado, eu tenho trabalhado fortemente nessa área pública, na justiça e no executivo e tenho visto sempre uma mesma característica. Grandes necessidades e uma necessidade de alinhamento muito com a cúpula da organização. Às vezes, a gente está muito lá na área operacional e não consegue esse caminho para chegar na cúpula. E a consultoria tem ido, feito os trabalhos, eu tenho feito trabalho em tribunais de justiça, em Ministério Público do Rio Grande do Sul, que a gente tem trabalhado fortemente. E, quando a gente consegue efetivamente sentar com a liderança, que é um dos tripés do fator crítico de sucesso, a liderança, conhecimento técnico e conhecimento gerencial, com o que a gente entra. Quando a gente efetivamente consegue mostrar para a liderança que o trabalho que a gente vai fazer vai resultar efetivamente em uma melhoria da organização e está muito alinhado com a sua necessidade, a gente tem muito sucesso. Esse sucesso é entendido lá no Rio Grande do Sul, no primeiro ciclo de trabalho, nós fizemos lá o programa Agiro, que foi até o ano passado em primeiro lugar no profissionalismo de gestão, que tratou a função despesa da organização, onde todo mundo, de uma certa maneira, tem a sua contribuição. E aí a gente consegue levar um método, é quase como se fosse um cavalo de troia para a organização, com relação ao método. Porque você vai na ponta, você mobiliza toda a organização, você provoca a organização em enxergar melhorias e, com essas melhorias, otimizar o recurso público. Você busca as boas práticas, você leva, você traz a função comunicação para dentro do projeto, divulga, valoriza as pessoas. E aí você consegue fervilhar a estrutura da organização num tema, com método, com disciplina, com acompanhamento. E esse tema, muitas vezes, você só troca a chave, vai para o lado da produtividade, vai para o lado de algumas outras questões. Mas um método, você já consegue levar e consegue mobilizar muito a organização. Esse foi um trabalho inicial que a gente fez no Tribunal de Justiça, no Ministério Público do Rio Grande do Sul, e que, na sequência, nós fomos para o processo, a reestruturação do processo investigatório, de improbidade administrativa, que também foi um dos agradeciados neste congresso deste ano. Ou seja, melhoria da função principal lá, que é dar mais velocidade na execução do processo investigatório. O que a gente está fazendo, e eu estou centrando um pouco no Ministério Público, porque é o tema aqui da palestra, o outro ponto que nós estamos fazendo no Ministério Público do Rio Grande do Sul, que eu acho muito importante, é pegar toda a área administrativa e organizar toda essa área administrativa, reestruturar todas as caixinhas do organograma e os principais processos de trabalho, passando por TI, passando por engenharia, ou seja, melhorar fortemente a parte de suporte, de apoio à operação, a fim. E também, junto com a alta administração, enxergar os principais projetos que eles têm que deixar, que eles têm lá, uma duração de dois anos de gestão. Então, o que é importante na sua administração? Ah, é importante isso, isso e isso. Bom, é aqui que nós vamos entrar, então, para dar velocidade na execução desses projetos, junto com o escritório de projetos que já está montado. A gente consegue ter uma interlocução com a liderança e dar mais musculatura para o escritório de projetos. O escritório de projetos começa a ficar mais reforçado, tem uma importância maior dentro da organização. E aí a gente consegue, a partir desta caminhada, fazer com que a estratégia, que todo o planejamento estratégico e todos os ministérios públicos acabaram fazendo, já há dois, três, quatro anos atrás, e que muitas vezes está parado dentro de um livrinho em cima de uma mesa, a gente consegue dar velocidade, começa a dar o andamento. Mas, fundamental, professor, é a liderança estar sempre do nosso lado, estar sempre removendo barreiras. a doutora Ana, o doutor Saltos, que estão aqui, têm feito muito esse trabalho porque não é fácil a gente entrar em uma organização como um corpo estranho, como é uma consultoria, e começar a ganhar confiança. Mas, só com o resultado rápido, a gente começa a ganhar confiança, professor. Então, eu acho que é isso que a gente tem. Eu tenho feito isso também em tribunais de justiça e tenho tido esses retornos bem interessantes. tem uma pergunta aqui. Eu sou o Alexandre Sals, do Ministério do Rio Grande do Sul. Nós estamos trabalhando nessa linha do baiado, pela sua marca, só que nós já pensamos que algo pode acontecer ali na frente. No processo de gestão por resultados, é fundamental o engajamento de membros e servidores, evidentemente. Como, professor, a gente promove o engajamento de um servidor público que é estável, que vai ganhar a mesma coisa no final do mês, se fizer ou não fizer, se se engajar ou se não se engajar no projeto, se o resultado for ou não for alcançado. Na iniciativa privada, se remunera isso. Cada etapa alcançada, vem bônus, enfim, tudo mais. Isso não acontece no serviço público. Talvez essa seja uma das grandes dificuldades operacionais para a implantação de uma gestão por resultados no serviço público. Como motivar o membro e o servidor a dar esse passo além? Como trazê-lo para essa ideia de corporação, passar para ele essa ideia de que aquilo acontece, o senhor falou agora há pouco, pelo bem da nação? Como fazer que ele acredite que aquilo que ele está fazendo vai redundar num bem para a nação e fazê-lo integrar essa ideia sem que ele tenha algum benefício ou alguma retribuição financeira simplesmente por isso? antes do professor responder... Cuidado, cuidado para eu não esquecer da outra. Não, não se preocupe. Deixa eu só complementar a pergunta dele, que eu ia perguntar para o senhor exatamente uma questão parecida com a dele. Eu, anteontem, na abertura do Fórum Nacional de Gestão, eu disse que, disse e repito, que nós, Ministério Público, não quebramos ainda porque nós somos público. se nós fôssemos uma instituição privada, nós já tínhamos quebrado em ida falência umas três ou quatro vezes no mínimo, por esse problema. Porque, como o dinheiro vem independentemente do resultado todo final de mês, nós não nos preocupamos com o resultado. Nós somos ruins de vender nosso produto. Nós não sabemos vender nosso produto. Então, eu queria perguntar ao senhor exatamente na linha da pergunta, como fazer com a cabeça dessas criaturas que, sabendo que, no final do mês, o dinheiro vem do mesmo jeito, como fazer com que a gente mostre esse resultado? Como dá esse resultado à sociedade? As duas perguntas são excelentes. E muito parecidas. Então, vamos tentar responder devagarinho. Até nem é uma resposta. É uma discussão aqui entre nós. Eu não tenho respostas para tudo. por isso que eu mantive o Baial aqui, porque, se a coisa começar a dificultar, eu passo para ele. Então, vamos dizer o seguinte. A primeira coisa que me ocorreu quando você começou a falar foi o seguinte. Nós temos que encontrar uma maneira de arrumar um Everest para todo mundo. Você entendeu? Nós temos que criar um sonho na organização. E, olha, a organização de vocês é muito importante. Muito importante. Eu não sei se todos os que participam do Ministério Público têm a noção da importância do Ministério Público. Por exemplo, só para lembrar, uma função importantíssima do Ministério Público que foi ameaçada pelo Congresso. Quem saiu na rua para defender foi o povo. Vocês estão esquecendo disso? O povo na rua com cartazes contra a PEC. PEC setembro, 37, 37. Eu nem me lembro do número. O povo sabia do número. Entendeu? E, na semana seguinte, o Congresso foi lá e liquidou com o assunto morrendo de medo. Isso é para vocês verem. Eu acho que é um motivo de orgulho. Acho que todo mundo do Ministério Público devia estar muito orgulhoso disso. Isso é para vocês verem como é que essas coisas são preciosas. Então, eu acho que a liderança, se vocês me permitem, uma sugestão, a liderança devia se juntar e realmente criar o sonho. Primeiro, talvez criar um movimento educacional para fazer chegar a todos os integrantes do Ministério Público essa importância que ele tem. Isso é o ponto principal, eu acho. Todo mundo tem que entender a importância que tem. É o primeiro ponto. Porque, às vezes, as pessoas reagem de uma forma diferente por ignorância, por não saber. Então, esse é o ponto. E, a partir daí, cria o sonho. nós somos importantes, então, vamos ser importantes para valer. Você entendeu como é que é? Vamos ser o melhor Ministério Público do mundo. Vamos nos comparar com os outros. E aí, começa o processo. E eu queria fazer só um comentário em adendo. Gente, é muito triste você pensar que você trabalha só para receber o salário no final do mês. É muito triste. Porque eu tenho certeza, depois de ter vivido todos esses anos na minha vida, eu tenho certeza que nós não trabalhamos pelo resultado do final do mês só. Lógico que a gente precisa dele para sobreviver, está certo? mas nós não trabalhamos por isso só. Existem outros motivos muito nobres para as coisas que a gente faz. É melhor que haja, é ou não é? É melhor que haja uma motivação muito nobre. Vamos criar essa motivação? Vamos criar esse sonho e, a partir daí, a gente cria as metas. Ah, nós não podemos ser o melhor Ministério do mundo hoje? Vamos ser amanhã. Vamos ser daqui há dez anos, mas vamos ser. E essa é a nossa caminhada, essa é a nossa Everest. Vamos lá. Está certo? Não sei se eu respondi a pergunta de vocês, mas eu creio que isso é um esforço que a organização, até mesmo em consideração dos seus participantes, devia fazer. Pegar uns filmes das demonstrações do ano passado e mostrar para a turma. Olha aqui, gente, o nosso trabalho sendo reclamado nas ruas. Gente, para que mais do que isso? Espetáculo. Eu fiquei orgulhoso por vocês, não sei se vocês estão também. Bom dia, doutor Falcone. Aqui, por gentileza, Carlos Grotti, procurador de Justiça do Ministério Público de Rondônia. Eu concordo com o nosso colega Cláudio, a gente vende muito, mas muito mal o nosso produto. A sociedade desconhece o nosso trabalho. Disse alguém, não me lembro o nome do autor da frase, que apenas os ignorantes têm medo do Ministério Público porque não o conhecem, porque não sabem a sua atividade. E os criminosos, porque eles sabem muito bem para que eles servem. Eu, em 26 anos de Ministério Público, durante uma audiência na cidade de Ariquemes, não me recordo por que razão o juiz estava ausente, eu estava um pouquinho distraído e o advogado conversou com a pessoa que estava na audiência. e essa pessoa disse para ele, doutor, o senhor me desculpe, eu não falo com o senhor, eu falo com o doutor promotor. Doutor, eu sou vítima, o promotor é o meu advogado. Essa foi a única vez em 26 anos que eu vi alguém se manifestar, mostrar um certo conhecimento da atividade do promotor na área criminal. Eu sei que melhorou muito, mas falta muito ainda para a gente vender bem o nosso peixe à sociedade. Eu me recordo, estava aqui em Brasília no dia da votação da PEC 37, quando um deputado falou o seguinte, na Constituição de 88, o constituinte deu armas ao Ministério Público para defender a sociedade. E hoje, nesta data, é a sociedade que saiu em defesa do Ministério Público. E nós precisamos, cada dia, agora eu não sei como, são 26 anos de Ministério Público, eu não sei como nós poderíamos melhorar essa nossa imagem para que as pessoas efetivamente tivessem conhecimento que nós somos os defensores delas. Era só isso, obrigado. Muito bom. Olha, eu sugeriria, esse é um problema a ser resolvido, o problema de comunicação, comunicação de imagem, de conhecimento, eu sugeriria a vocês sentarem, gente, temos um problema, a população não conhece o Ministério Público, não conhece como nós gostaríamos que conhecesse. O que nós podemos fazer? Deixa a turma falar, vamos levantar as sugestões todas, entendeu? E, por exemplo, você estava falando, eu fiquei pensando assim, gente, quanta propaganda de organismos públicos que eu vejo na televisão, que são inócuas, não trazem, não somam nada, e podia usar esse tempo, por exemplo, para instruir a população do que é o Ministério Público. eu recebi um contato de uma rapaziada muito bem-intencionada, eu sei porque eu conheço alguns deles e sei que é gente boa, muito bem-intencionada, eles criaram um movimento chamado Politize, Politize é um movimento, vocês podem entrar na internet, aí vocês vão achar, já tem, já estão se organizando e tal, minha nada, são rapazes e moças, entendeu? Então, eles pediram para eu dar apoio, eu estou dando todo o apoio, sabe qual que é a intenção deles? Ensinar para o povo como é que funciona o governo, desculpe, como é que funciona o Estado, eu sempre, agora eu quero ser preciso, como é que funciona o Estado, o que é Estado, o que é governo, o que é nação, o que é um poder judiciário, o que é um poder executivo, o que é um poder legislativo, porque o povo, de uma maneira geral, você tem toda razão, desconhece, sabe uma coisinha, não sabe outra, mas desconhece como um todo, como é que a justiça se organiza, quais são as divisões da justiça e tal, a função de cada um e tal, então, eu gravei um vídeo, deve estar lá no site deles, que eu, ontem ou anteontem, autorizei a publicação do vídeo, que eu estou dando todo o apoio a eles, porque realmente, isso é nobre, então, hoje nós podemos utilizar, por exemplo, os canais da internet, para instruir o povo do que é o Ministério Público, talvez vocês possam colocar no portal do Ministério Público alguns vídeos instruindo o povo como é que é, como é que funciona e tal, inclusive, referindo-se às manifestações do ano passado, à importância que uma parte mais lúcida da população já percebeu a importância e tal, então, eu acho que a gente tem que sentar um grupo interno do Ministério Público, fazer um brainstorming, ir escrevendo as sugestões e montar um plano de ação para o Ministério realmente se fazer presente na sociedade, assim, do ponto de vista de construir de imagens, construção de imagens. Então, excelente, excelente colocação sua. Professor, nós... Eu gostaria de fazer uma ideia, isso não é uma pergunta, é mais um testemunho. No Estado de Paz do Grupo, o seu procurador de Justiça, em nome de Alvaro Oliveira Filho, procurador de Justiça, e integro o Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Pernambuco, e lá, o nosso testemunho é justamente nesse sentido, de se chegar à população. De que forma fizemos isso? E tem produzido bons resultados. Um canal, no canal, se não me falhar a memória, 9 ou 22, em que o Ministério Público atende aos questionamentos da população, e uma coluna no jornal. isso associado também com a escola superior, que foi uma proposta interessantíssima, nós pudemos implementar uma política pública de conhecimento em caráter geral, e com um detalhe interessante, a recíproca, a participação popular, ela é bem significativa nesse sentido. É mais um testemunho que eu gostaria para reforçar essa teoria. É uma teoria razoável e que ela é fácil de ser implementada. Muito obrigado. Só um comentário. Você vê como é que é fácil você fazer um brainstorming de boas ideias. Não é difícil, gente. Se a liderança do Ministério Público quiser, chama as pessoas. Gente, o que nós podemos fazer para melhorar a nossa imagem? Vamos montar um plano de ação espetacular. Pessoal, nosso amadorismo é tão grande que, não sei se todos os Ministérios Públicos, mas a grande maioria dos Ministérios Públicos não tem, por exemplo, verba para propaganda. Hoje, o Ministério Público, um promotor de justiça, um procurador da República, por exemplo, quer fazer um projeto, um programa, por exemplo, nós temos no Ministério Público do Distrito Federal um exemplo agora recente de discussão sobre drogas. Precisa que o promotor vá pedir às empresas de telecomunicação que cedam um horário, pedir às empresas de publicidade que façam a propaganda, façam o vídeo, por exemplo, para que seja levado à sociedade. Então, o nosso amadorismo é tão grande que nós nem isso fazemos. Muitos órgãos públicos já têm uma verba destinada especificamente à propaganda, a levar para a sociedade, e nós nem isso temos ainda. Então, é uma coisa ainda que está muito engatinhando, é uma coisa para um futuro que seja próximo, mas não é uma realidade presente. E, em relação à colocação do colega, eu também vou dar a minha opinião a respeito, é nós lembrarmos que a nossa atividade não é judicial. Nós temos, promotores, procuradores, uma dificuldade muito grande de achar que a nossa função é ficar sentado no gabinete esperando os processos chegarem para a gente bater carimbo neles. Não é essa a nossa função. A nossa função é de ir para a rua, é de estar com a sociedade nas ações extrajudiciais, visitando a sociedade, lá onde a sociedade está, na escola. Às vezes, eu converso com um colega e disse, rapaz, minha promotoria está zerada. Zerada é quando não tem nenhum processo em cima da mesa. E eu pergunto a ele, quantas escolas o senhor foi, esse mês, fazer uma palestra? Ele disse, nenhuma. Então, a sua promotoria não está zerada, ela está em débito com a sociedade. então, nós temos ainda essa dificuldade de sair para a rua, de ir aonde a população está. Eu até disse um dia desse no Ministério Público Estadual desse que eu fui, quem é aqui de Estado sabe o que é que eu estou dizendo, que se um promotor de justiça de uma cidade do interior de 20, 30, 40 mil habitantes sair de sua casa antes de ir para a promotoria, parar na frente do posto de saúde, entrar, circular no posto de saúde, não precisa falar com ninguém, circula, depois ele entra no carro e vai para a promotoria. Com 15 minutos, o prefeito vai estar sabendo o que ele esteve lá e já vai perguntar, ligar para o secretário e perguntar, está faltando alguma coisa nesse posto de saúde que esse chato vai instaurar um procedimento para encher o nosso saco. Vê o que está faltando aí. E você não fez absolutamente nada. Você entrou no posto de saúde, olhou e o prefeito já está preocupado. Por quê? Porque ele sabe o que é o Ministério Público. É como disse o colega de Rondônia. Ele é aquela outra segunda turma que sabe quem é o Ministério Público. Professor, bom dia. Meu nome é Wilson Rocha, sou procurador da República, secretário-geral adjunto do Conselho. Professor, nós vivemos nos últimos, talvez, dez anos, o Ministério Público descobriu essa ferramenta de gestão que é o planejamento estratégico. E nós vivemos um boom no planejamento estratégico em todas essas instituições. e, como toda ideia, a gente tem a fase do encanto, a fase do desencanto e a fase do amadurecimento. Naquele momento do encanto, os Ministérios Públicos partiram nesse sonho, e era um sonho, o planejamento estratégico era um sonho, e foi assim que embarcamos nele. Eu assisti, tive a oportunidade de assistir algumas instituições, inclusive, a da qual faço parte, é o Ministério Público Federal, participar desse sonho como eu nunca tive a oportunidade de vê-lo participar de outro, de um modo tão engajado e com tanta participação. Foram milhares de membros envolvidos num processo que culminou num planejamento de 20 anos. Nesse momento, o que a gente vive é o momento do desencanto. Isso é uma opinião pessoal. Há um desencanto nas pessoas, há uma certa desmotivação quando você fala de uma segunda onda de planejamento, porque muitos perceberam as nossas deficiências nesse processo e, obviamente, diminuiu a visão que nós tínhamos sobre nós próprios. Isso eu digo para quem realmente compreendeu aquele processo. Nós não éramos tanto quanto imaginávamos, os nossos números não eram tão encantadores como nós um dia supunhamos e os resultados que nós tínhamos para apresentar eram tão desfocados que eles não tinham a capacidade de envolver o nosso emocional como um Everest. O que aconteceu? Percebemos alguns entraves no planejamento estratégico do Ministério Público e essa percepção não foi uma percepção só dos membros, foi uma percepção das empresas e várias empresas de gabarito trabalharam com isso. Elas começaram a perceber que estavam lidando com a instituição singular, singular, inclusive, nos seus problemas e na sua estruturação. O Ministério Público tinha problemas estruturais que elas tinham que remodelar o pensamento delas. O senhor pontuou que o homem público e o privado são iguais e é verdade. Mas eles trabalham em cenários muito diversos e no Ministério Público é ainda mais. Nós temos alguns problemas e tivemos que enfrentá-los e hoje estamos tentando superá-los no planejamento estratégico. O primeiro foi uma grande perda de foco. Os mapas estratégicos eram uma cópia da Constituição com todos os objetivos que um promotor precisa atingir, quase que infinitos, porque, ao fim e ao cabo, aqueles objetivos é a verdadeira transformação social de uma sociedade ideal. Mas não dá para você correr atrás dos objetivos tão amplos como foram feitos. Hoje, os mapas, quando o senhor lê, não há nada que não se encaixe dentro dele. O segundo foi uma grande perda de foco na priorização. Eu me lembro que, em uma certa entrevista que eu dei, no final desse processo, eu falava assim que eu precisava que alguém me dissesse o que não fazer, porque eu preciso não fazer algo para fazer algo, porque essa é a minha realidade num gabinete de procurador da República. Nós não temos capacidades proporcionais às demandas e a gente precisa admitir isso para a gente chegar em algum lugar. E, se nós não admitirmos isso, nós criaremos um planejamento estratégico inalcançável ou alcançável apenas formalmente. Então, o que não fazer não foi definido. Nós temos uma hierarquia rarefeita, em determinados momentos, aquela gama de opiniões, elas confluem, mas, em determinados momentos, não. E a cúpula precisa, de algum modo, dar esse norte. Só que, com essa hierarquia rarefeita, principalmente por conta de uma leitura, às vezes, enviesada da independência funcional, nós também perdemos esse ganho estratégico. Uma outra questão que nós enfrentamos nesse processo, a gente percebeu que havia um grande gap entre a cúpula e a base. Muitas vezes, a cúpula tinha uma visão de Ministério Público já completamente dissociada do que a base vivia, do que a base vivia. Aliás, muitos na cúpula passaram pouquíssimos tempos na base porque eram outros momentos, a instituição, em um determinado momento, precisou crescer de um modo tal que a promoção foi muito grande, etc. E, um outro resultado que percebemos foi, em algumas instituições, o planejamento estratégico se tornou a própria burocracia do trabalho. A quantidade de indicadores que existia para nós alimentarmos fazia com que a grande parte do nosso trabalho fosse gasta em prestar conta de um trabalho que estava sendo parcialmente executado por conta da própria medição. Com todos esses problemas, chegamos hoje nessa quadra. Que quadra é essa? É a quadra da maturidade. Eu acho que as instituições estão, nesse momento, se ensimesmaram para pensar esse processo e trazer um novo. E elas estão trazendo, eu acredito que estão trazendo. Mas eu gostaria de saber, professor, o que o senhor pensa sobre esse processo, esse processo que o senhor vem acompanhando e já compreende a sistemática do Ministério Público e o que o senhor pensa desse papel do Conselho Nacional do Ministério Público em todo esse cenário. Como nós construímos, professor, um sonho dentro de uma carta de sonhos? Essa grande dificuldade, sabe, hoje as pessoas estão buscando um sentido, mas se você falar que os sentidos são todos os sentidos, esse sentido é nenhum. É nenhum. E a gente está perdendo muito nisso. As medições hoje ocorrem formais, como a colega falou. não adianta você me convencer que eu tenho uma ação que eu vou transformar a sociedade se o Conselho Nacional, se a minha corrigidoria vai baixar na minha promotoria com um padrão para medir os meus números e me avaliar conforme aqueles números. Então, eu vou me adaptar aos números e, infelizmente, aquela grande ação que eu preciso de, às vezes, oito, nove meses, como de fato existem, ela não vai acontecer. Isso só aconteceria com o apoio da cúpula, com a capacidade de me destacar para isso, me liberar daqueles outros números. Enfim, todos esses problemas que nós enfrentamos, eles vêm à tona agora, nesse momento, inclusive, no Conselho Nacional, que nós vamos para um desdobramento do Planejamento Estratégico Nacional. Então, professor, com esse cenário, como o senhor pensa a construção desse sonho? Como o senhor pensa o papel do Conselho Nacional? E como o senhor vê esse futuro de planejamento do Ministério Público? Excelente colocação. Nem foi uma pergunta, foi uma apresentação, não é, Nath? Mas eu entendi perfeitamente. Eu só queria dizer o seguinte, olha, o tal mapa estratégico, eu... Como é que eu coloco isso? eu não sou muito fã, vamos dizer assim, porque é um procedimento que se eu uso irrespectivo da organização ou do estágio que a organização está. Eu prefiro que a gente comece mais humilde, sabe como é que é? Aí eu vou fazer um planejamento estratégico, vamos fazer o seguinte, vamos tentar descobrir quais são as três prioridades que nós temos para trabalhar esse ano ou nos próximos. Pega um corredorzinho simples assim, entendeu? Agora, e começar por aí. Nós, lá na nossa organização, nós criamos a ideia de que planejamento estratégico é um processo de aprendizado da organização também. Entendeu? É um processo de aprendizado. Eu começaria bem simplinho. Então, nós criamos lá assim, olha, vamos fazer um planejamento estratégico, faixa branca, faixa verde, faixa amarela, faixa azul, faixa marrom e faixa preta. Para dar aquela ideia de que a coisa tem que ser concrescente. se tem algumas organizações fazendo planejamento estratégico com a faixa preta, porque já devem estar há muitos anos fazendo e já devem estar muito avançado. Bom para eles, mas não para nós. Nós temos que começar do zero, da branquinha. Sabe como é que é? Então, eu acho que o primeiro ponto é ter essa humildade de fazer a coisa simples. Fazer um planejamento que nós chamamos de alinhamento estratégico. Nem chamamos de planejamento, é um alinhamento. É chamar as principais figuras da organização e colocar o tema e deixar a turma falar. Por exemplo, vocês aqui no caso, vai para um hotel, pega aí umas 500 pessoas ou mil, não sei quantos principais líderes vocês têm, forma subgrupos e coloca o tema. Gente, vamos eleger quais são os nossos três grandes temas? O que nós precisamos fazer nos próximos anos? Por exemplo, desenvolvimento da imagem da organização é um tema importante para nós ou não é? Vamos colocar e vamos elencar e depois vamos eleger as três. Esquece o resto daquilo que você falou. Decide não fazer. Sabe como é que é? Vamos focar aqui, vamos trabalhar dois, três anos nisso e a gente vai, ano a ano, reatualizando, ano a ano, fazendo alinhamento e, de pouco a pouco, agregando informações, agregando... E aí, sem querer, você vai perceber que você vai crescendo na sofisticação. Eu acho que querer utilizar uma forma de planejamento estratégico para todo mundo eu não acho uma boa. Acaba resultando nesses mapas complicados sem nenhuma priorização e que mais confunde do que direciona. Sabe como é que é? Então, vamos começar. A sugestão que eu daria é que vamos começar bem simplinho. Um simples alinhamento, sem mapa, sem nada. Vamos elencar quais são os nossos três grandes caminhos, vamos supor assim, que a organização vai puxar. Isso é um ponto. Agora, eu acho que nós não devíamos ficar só nisso. Eu acho que estabelecer a missão certa da organização, a missão, e estabelecer a nossa visão de futuro, o que nós queremos para o futuro, e também criar um sonho, que seria a figura do Everest. Nós queremos ser o melhor do mundo? Nós queremos ser um exemplo para os latino-americanos? Alguma coisa dessa maneira. Eu acho que as pessoas trabalham muito pelo sonho. Eu acredito muito nisso. Eu estou solidário com você e a sugestão que eu daria é voltar para trás, simplificar e começar de novo, mas não desistir nunca. Aqui. A minha pergunta... Só levanta o mão para eu saber onde é que você está. Ah, está bom. Ok. Hierarquia. chamou a textura... Está falhando, está falhando o seu microfone. A minha pergunta sobre... Alguém está te censurando, viu? A minha pergunta é sobre hierarquia. Me chamou a pergunta de um membro falando como motivar o servidor se ele ganha sempre o mesmo salário todo mês. Os membros também ganham o mesmo salário todo mês. E eu percebo que existe uma grande racha dentro do UMP que é servidor e membro. E, pessoalmente, o que me motiva a trabalhar é quando eu tenho membros que se comunicam de forma informal comigo, que têm espírito de equipe, que chegam e perguntam o que você está precisando para trabalhar melhor. E o excesso de hierarquia que a gente tem hoje, para mim, é o principal fator de desmotivação. Eu queria saber o que o senhor pensa. Se existe mesmo esse excesso de hierarquia ou se é uma percepção errada minha. Eu confesso... Eu só não quero atrapalhar essa moça que está conversando. Aí, está bom. Eu só não quero... Desculpe, eu confesso que eu não conheço a hierarquia do Ministério Público. Então, difícil para mim tecer julgamento sobre isso. Não quero fazer. Mas, independente disso, existe hoje uma tendência na sociedade dos seres humanos, no mundo inteiro, de passar da hierarquia para o relacionamento em rede. isso é uma tendência inesorável. O grande problema para todos nós, inclusive nas empresas, o problema é o mesmo, é fazer isso de forma organizada para você não perder controle da situação. Você entendeu como é que é? Porque eu não posso sair de uma organização hierárquica para uma organização que funciona por rede sem que eu faça isso de forma organizada para que eu não perca a organização como um todo. Então, nas empresas, ontem mesmo, eu estava numa empresa da qual eu sou membro do Conselho e nós estávamos discutindo exatamente isso. o novo presidente que estava sumindo, ele quer dar mais poder às pontas da organização, quer acabar com esse negócio de tudo via hierarquia, tudo via hierarquia. Ele tem consciência do poder das redes de relacionamento e ele quer forçar para ir para lá, mas sem perder o controle da hierarquia, porque você fica naquela insegurança. Como é que eu faço para passar de hierarquia para a rede e, com isso, conseguir mais produtividade do grupo e mais alegria sem fazer isso de forma organizada? O tema não é simples, não. Tem um professor da Universidade de São Paulo que eu participei de uma palestra dada por ele, uma palestra maravilhosa. Ele é professor da Universidade de São Paulo e ele estuda hierarquias e redes. Ele deu uma palestra maravilhosa sobre isso. Talvez valesse a pena no próximo evento vocês faziam o esforço de trazer esse professor aqui. Eu posso procurar saber qual é o nome dele, passo para o Baiar, o Baiar passa para vocês, eu vou pesquisar para saber qual é o nome dele e eu gostei muito. Então, está ótimo. Deixa eu responder a colega. Primeiro, para o senhor dizer que o senhor falou agora que é membro, eu tinha lido antes de conselho na administração de duas empresas e eu vejo que o senhor é um cidadão bastante inteligente. Que o senhor é membro do conselho de administração da Ambev, que tem a cerveja, e membro do conselho de administração da Sadia, que tem o Tiragosto. Então, o senhor realmente, show de bola, o senhor. Deixa eu responder a colega. Eu sou servidor do Ministério Público há 20 anos. Eu fui servidor da área meio durante oito anos e meio e sou servidor do Ministério Público na área fim agora há 12 anos, 11 anos e um pouquinho. Essa distinção que eu estou fazendo de área fim e área meio é que eu fui servidor técnico administrativo do Ministério Público da União e depois passei para promotor que eu chamo de área fim e continuo servidor do Ministério Público. Não há diferença. O grande problema que a colega está falando e que é verdade e que existe é que nós temos três tipos de pessoas no Ministério Público. As pessoas que fazem concurso para técnico, as pessoas que fazem concurso para analista e as pessoas que fazem concurso para promotor, para membro. A única diferenciação entre eles é o concurso que eles fizeram. São todos iguais porque o Ministério Público só funciona se existirem os três. Só que, muitas vezes, uma boa parte daqueles que fazem concurso para membro, eles acham que, quando eles assumem o cargo de membro, eles são seres superiores diferenciados de todos os demais e a convivência, alguns deles, é lógico, nós estamos falando de algumas exceções. Eles só não acham que eles são seres superiores quando eles precisam dividir o trabalho deles, os processos deles, com o analista. Aí ele é igual ao analista porque o analista está dividindo com ele, fazendo a metade ou mais, às vezes, 100% do trabalho dele. Aí o analista é igual a ele. Mas, tirando isso, ele pensa isso. Então, colega, não são todos, se fosse, isso aqui já tinha implodido. Então, é uma minoria de membros com o passar do tempo. Agora, eu estou há 20 anos, como eu disse no Ministério Público, de 10, 12 anos para cá. A quantidade de ex-servidores que passaram, ex-servidores da área MEI que passaram a ser membro é grande. Então, mostra as duas faces, a pessoa passa pelas duas faces, sabe disso, mas isso que você está dizendo é uma realidade. Em alguns locais, eu estive no Estado que eu convidei, em um evento, eu convidei o pessoal da organização para ir almoçar com a gente e a moça disse que não podia ir porque tinha três ou quatro procuradores que estavam indo também almoçar. Isso é triste para não dizer nojento, que seria um termo mais técnico, né? Nojento. Mas, é assim que existe. Mas, nós vamos ultrapassar isso. Se Deus quiser, nós vamos ultrapassar isso. Posso? Aqui ou lá? Oi, professor Falcone. Primeiro, dizer que é uma honra poder falar contigo hoje. Eu agradeço imensamente ao Ministério Público do Trabalho por me permitir estar diante de pessoas tão importantes para mim, na minha formação. Eu sou professor também, muito do que você ensina é o que eu aprendo e que eu tento disseminar para os meus alunos também. É mais até um desabafo que eu venho fazer do que propriamente um questionamento, mas também, sobretudo, um questionamento, porque, ao início, você falou dos três pilares importantes para qualquer gestão. E, dentro desses três pilares, você ressaltou o método gerencial. E, quando a gente fala do método gerencial, a gente tem uma diferenciação da área fim. E nós, eu sou analista de gestão pública, sou da área meio, então, nós, da área meio, procuramos dar o suporte para que a sociedade seja atendida, para que a atividade fim seja bem desenvolvida. Então, a importância ressaltada desse pilar, que é o método gerencial, deve ser reconhecida, mas reconhecida internamente, sem essa cisão, porque essa cisão é prejudicial, e a gente passa por uma descrença por parte da sociedade, não em relação ao Ministério Público, mas em relação a todas as organizações públicas. Esse clima é generalizado de descrença. E, se a gente tem uma organização que se cinde, que se divide, a gente tem uma organização fraca. E, como é que a gente internamente não consegue se integrar, dar as mãos, como é que a gente vai querer que a sociedade reconheça o nosso papel e importância? Então, assim, os nossos desafios, como resgatar a credibilidade das organizações públicas como um todo, e não somente do Ministério Público, que seria o meu questionamento. E aí, dentro da área meio também, porque não é para ficar só apontando o dedo para a área fim, reconhecer que a área meio também tem a síndrome do coitado, muitas vezes. Às vezes, também não é desse jeito, por essas vias. Então, como fazer com que a área meio reconheça também a sua importância e se valorize e consiga focar no cidadão? Porque, muitas vezes, quem está na área meio fica imerso em suas atividades e acredita que aquelas atividades são meramente burocráticas, mas esquece que o papel institucional dessa organização é justamente atender à sociedade. Então, como manter viva essa ideia de que nós trabalhamos para a sociedade e não necessariamente para a área fim? e, em relação aos membros, como ressaltar na mente dos membros a importância dessa área fim, dessa área meio, para que a atividade fim enxergue a sociedade, para que alcance a sociedade de fato e a gente não fique só buscando números de metas, mas qualidade do atendimento à sociedade. É isso que eu queria colocar hoje. Bom dia. Bom dia. Não está saindo aqui. Tem um pronto aqui. Bom dia a todos. Então, deixa ele fazer a dele, depois a outra faz. Vamos a gente. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Nacor Paulo Pereira dos Santos, sou promotor de justiça do Estado do Maranhão, titulado a oitava promotoria civil da comarca da capital, da comarca da ilha de São Luís. A minha promotoria possui 5.531 processos até o dia em que eu vim para cá. É uma promotoria meramente processual da Fazenda Pública. E tenho visto que o Ministério Público precisa se conhecer para que possa sair do gabinete e ir à sociedade, mostrar o seu trabalho, conhecer a si próprio para que seja conhecido pela sociedade. Acredito que o meu trabalho tem alcance não só no âmbito da comarca, como também no âmbito de todo o Estado do Maranhão. Eu quero trazer aqui os números para mostrar que pela experiência processual da Fazenda Pública, nós temos demandas de enorme relevância e que o Ministério Público não sabe e a sociedade também não sabe. Mas são demandas que envolvem milhões de reais. Eu criei um projeto com o título Demanda de Valores Elevado com a pretensão de colocá-las na vitrine para que haja o acompanhamento pelo site do Ministério Público e com o gerenciamento pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão para que a sociedade pudesse exercer aquela fiscalização ou tomar conhecimento e para que os próprios operadores jurídicos pudessem saber que estão sendo observados. Porque o que acontece é que, na nossa realidade, nas demandas de interesse meramente patrimonial, em tese, não haveria necessidade de atuação do promotor de justiça. Ora, o Estado, os entes federativos personalizados, têm sua advocacia geral. A Fazenda Pública do Estado do Maranhão e os municípios do Estado do Maranhão têm suas procuradorias gerais, seus procuradores, seus advogados. Ora, que têm as suas dificuldades estruturais, limitação de números de agentes, de servidores, e muitas das nossas demandas não são contestadas. como não atuar em uma demanda que envolve 25 milhões de reais? Vamos dar um exemplo em que o Estado do Maranhão e uma autarquia são réus. O Estado do Maranhão não contesta e uma autarquia confessa quando a Fazenda Pública tem direitos indisponíveis. Ora, eu trago esses números para dizer que o Ministério Público precisa, e me perdoem pela franqueza, de ousar e de desejar que o Ministério Público assuma o papel de sujeito das políticas públicas. Como não atuar nessas demandas se as políticas públicas são financiadas pelos recursos financeiros, que são finitos? Ora, eu trago também números... Nós precisamos ter um moderador e, infelizmente, tem que ser o chato. Pronto. Eu vou resumir, então. Para resumir, eu queria dizer o seguinte. Haveria uma dificuldade para o Estado atual, e eu buscaria na história as lições, pulando algumas etapas que eu havia pretendido colocar, mas observando aí a exigualidade do tempo. Haveria uma dificuldade estrutural do Estado na medida em que tenha mudado de mão o poder, pois, na sua formação, segundo os ensinamentos de Michel Foucault, na formação do Estado... Doutor, por não. É que nós precisamos... Por não. O tempo é exigido, professor. Ah, perdão. Não, não. Para fazer perguntas. Então, nós queríamos que fosse mais ou menos uma colocação de perguntas. Pronto, pronto. Eu diria que, nessa configuração, haveria dificuldade para o Estado exercer esse controle a partir de dados, a partir de informações. Haveria dificuldade do povo ainda ter esse controle das informações para que pudesse ter verdadeiramente os serviços com eficiência, considerando que, segundo o doutor Cláudio nos falou, e eu concordo, que a publicidade é uma ferramenta para que o Ministério Público venha a mostrar à sociedade as suas habilidades, os seus resultados, para que possa estar legitimado cada vez mais a exercer esse papel de sujeito das políticas públicas. Sabe qual é o problema da pergunta longa? É que eu já esqueci 90% dela. Esse aqui é o problema. A gente, 74 anos de idade, é um caso sério. Mas deixa eu falar uma coisa para o senhor, e que serve de uma maneira geral para todos os problemas. gestão. O que é gestão? Gestão é, essencialmente, solução de problema. É a organização sentar e decidir realmente resolver os seus problemas. Então, existe um problema no Maranhão, existe outro no Acre, existe outro no Mato Grosso, mas, se a liderança da organização decidir, assim, quais são nossos três grandes problemas, vamos esquecer o resto, vamos focar aqui, vamos tentar resolver os nossos três grandes problemas, depois a gente resolve os outros. Eu acho que, se fizer isso, nós estamos fazendo gestão. Gerenciar é, essencialmente, resolver problemas. E problemas existem no Maranhão, existem no Ceará, existem em todos os lugares, e vai existir sempre, sempre tem problema. E o que nós, gestão é, preparar a organização para, de forma organizada, priorizada, resolver os seus problemas. Então, eu entendi que é um problema, realmente, sinceramente, eu entendi que tem um problema, mas, por desconhecer profundamente o Ministério Público, então, eu não consigo, talvez, aquilatar. Mas, gestão é, essencialmente, isso. Se o problema é grave e é comum a vários estados, vai aparecer como uma das três linhas decididas de ataque, priorizado, e vamos atacar. Gestão nada mais é do que isso, é, realmente, a organização se organizar para atacar os seus problemas prioritários. Basicamente, é isso. Professor, é dado o adiantado da hora, vamos permitir mais uma pergunta daquela moça que faz a hora que está pelejando para fazer a pergunta. Nós vamos passar para ela, mas, antes de passar para ela, eu queria falar alguma coisa sobre a colocação daquele senhor ali. Mas, antes do senhor falar, professor, por gentileza, o que o colega está dizendo aqui é interessante. Quando o pessoal da Procuradoria da Fazenda Nacional vai pedir aumento de salário, eles gritam que eles repatriaram milhões de reais que saíram do Brasil ilegalmente. E nós não sabemos fazer isso, o que o colega está dizendo, nós trabalhamos em ações de milhões de reais e nós não sabemos fazer isso. Fique à vontade agora, para... Nós somos ruins de propaganda. Então, esse vai ser um dos três grandes temas, entendeu? Viu a importância do... É a importância de priorizar. mas eu queria só colocar aquele... Me impressionou um pouquinho a questão da divisão de membro e analista, aquela coisa toda. Eu percebo que existe um sentimento na casa sobre isso. Deixa eu fazer uma pergunta agora, só um direito aqui. Vocês têm alguma coisa relacionada a recursos humanos internos, um departamento de recursos humanos? Tem? Tem, com certeza, todos os órgãos. Então, está bom. Então, o departamento de recursos humanos deveria tomar a sua responsabilidade de analisar esse clima e trabalhar junto com a liderança da organização num plano de ação para acabar com isso. Você entendeu? Nas empresas, quem trabalha em cima dos quesitos de clima é o pessoal de RH. Não que o RH vai tomar ação. Não, não é isso, não. Mas o RH vai ser a assessoria da liderança da organização para poder levantar esse clima e ver como é que nós vamos fazer. Então, por exemplo, eu pergunto, vocês têm os valores da organização determinados? Tem, tudo isso. Então, se esse é um problema, vamos colocar como um dos valores o respeito mútuo, a igualdade entre nós, e vamos avaliar se cada um de nós tem esse respeito mútuo. nós temos que dirigir a organização para onde a liderança quer. Então, esse problema tem que ser atacado. É um problema, gestão tem que ser atacado. Como é que é? Esse é o... Vamos lá. Bom dia. Meu nome é Andres, eu sou do MPDFT, no mesmo lugar que o Cláudio trabalha. E eu vou falar Cláudio exatamente quebrando a barreira, porque ele é promotor, eu sou servidor, e a gente tem o costume de chamar de doutor. Mas eu trabalhei como secretária na mesa na frente dele. Então, isso já quebra uma grande barreira quando a gente começa a quebrar esse tipo de paradigma entre membro e servidor. E do servidor que se faz de coitadinho também, porque ele tem medo de falar com o promotor, ele tem medo da resposta que ele vai receber. Então, isso já quebra metade do paradigma. E colocar duas experiências nossas. Em 2014, o Ministério Público teve uma iniciativa muito interessante por parte da nossa procuradora, que nem sabe que faz planejamento estratégico tão bem. Mas ela fez uma convocação do Colégio de Procuradores, desenvolveu um projeto chamado Repensar, que talvez tenha passado desapercebido no Banco Nacional de Projetos. Mas ela colocou a experiência de convocar o Ministério Público, e, principalmente, os membros, para que eles possam repensar a sua atuação como agente de transformação social. Quando um membro do Ministério Público entende o impacto das coisas que ele faz e que ele tem paixão pelo que ele faz, ele faz diferente, assim como o servidor. Quando nós colocamos paixão naquilo que nós fazemos, nós fazemos diferente. Depende de se eu vou ganhar o maior salário ou o menor salário. É o que eu faço, o resultado que o meu trabalho direto gera é que vai gerar mais ou menos impacto no resultado final disso daí. E a casa precisa se arrumar. Quando a gente começa a arrumar a casa, como, por exemplo, um outro projeto que nós apresentamos aqui, Vivendo e Aprendendo, eu me preocupo em que os servidores terceirizados que trabalham nesse órgão, o pessoal da limpeza, o cara que serve o cafezinho é um analfabeto, e eu me preocupo que aquela pessoa tem que entrar no Ministério Público e ele ser transformado ali dentro, e ele falar para a sociedade que ele aprendeu a ler no Ministério Público, isso é ser agente de transformação social. E o meu impacto é pequeno, são só 50, 50 pessoas que não sabem ler que trabalham dentro do Ministério Público. Isso impacta a sociedade. E uma outra experiência que nós tivemos, a mídia gratuita, Cláudio, o Teodoro, o promotor de justiça que fez esse projeto de combate ao uso de drogas, ele conseguiu 4,5 milhões em mídia gratuita. Então, vocês, membros do Ministério Público, no trabalho de vocês, pelo simples fato de ir ao posto de saúde e já move alguma coisa, ir à Rede Globo faz com que ela abra as portas para que o Ministério Público possa fazer essa propaganda gratuita. Então, vocês, principalmente os membros, são os agentes de transformação social. Agora, precisa haver paixão para isso. O próprio Cláudio pode contar a experiência dele, que era essa a pergunta que eu queria fazer. Nós já trabalhamos com planejamento estratégico no Ministério Público há quatro anos. Eu fui à unidade do doutor Cláudio duas vezes. E por que hoje você está motivado a estar aqui nesse trabalho? Eu acho que a resposta é porque você conheceu o trabalho. Então, de certa forma, os que estão aqui têm essa preocupação de transformar o Ministério Público, de gerar resultados e de mostrar resultados. Mas nós funcionamos como missionários. Nós somos evangelistas dessa transformação. Então, como que você se motivou a estar aqui? e como que você pode mostrar para outros, os seus conselheiros da equipe do planejamento, para que eles possam estar nesse trabalho e entender e compreender hoje a importância do planejamento dentro do Ministério Público? Professor, duas coisas só. Para ser rápido, e eu sou sempre objetivo. Eu acho que o senhor já notou isso. Primeiro, não se ama aquilo que não se conhece. É isso? E, segundo, no Ministério Público brasileiro, tem uma dificuldade muito grande, o senhor talvez não saiba disso. O sujeito, ele só esteve na academia para se graduar quando ele passa no concurso de promotor e quer ser chamado de doutor. Ele nunca fez doutorado, mas ele quer se chamar de doutor. E aí de quem não chama de doutor? Lógico que não é a maioria. Então, é o primeiro problema que nós temos dentro do Ministério Público que a Andresa está colocando. Não é isso, professor Bleu? Eu tinha dito que a Andresa seria a última pergunta, mas quem seria eu para não permitir que o secretário-geral do Conselho Nacional do Ministério Público não fizesse a última pergunta? Obrigado, Claudio. Eu queria apenas, eu sei que o tempo já ultrapassou muito, agradecemos o professor Falcone que veio voluntariamente, que nos deu essa importantíssima hora, hora e 20 minutos, 80 minutos ouvindo o senhor, ouvindo as perguntas, ouvindo o Claudio também, é uma alegria muito grande ouvir. E essa última situação que dois servidores falaram, Andresa agora, confirmando que o Claudio não é apenas palavra, é prática, a gente sabe disso. Eu estou no Ministério Público há 30 anos, servidor, e a pós-procuradora, estou agora na área gestora. O senhor professor, com toda a sua vida de sucesso merecido, o senhor conquistou, o senhor está aqui de forma voluntária, ensinando, trocando ideias, com humildade, sabedoria. Isso é o mais importante, é muito difícil nós encontrarmos quem tem sucesso ser voluntário. Existe também, mas são raros. essa questão de hierarquia que o senhor diz, que não conhece, às vezes o Ministério Público tem problema porque falta hierarquia, a tal independência funcional. Aí tem membro que não se acha Deus, se acha professor de Deus. E também tem questões, mas nós temos também servidores, foi muito bem colocado aqui. Eu fui assessor 10 anos, e foi a fase que eu mais ajudei os servidores. Agora, tem servidor que é assessor de procurador, é como o membro, é professor de Deus, aí o servidor é o Deus. Assessor, alguns, é claro, felizmente. Então, nós temos problema, realmente, o senhor disse bem, o ser humano é o mesmo, atividade privada, atividade pública. Então, a questão é o ser humano mesmo, nós temos que vencer isso. Os recursos humanos tentam isso, é uma questão complicada, porque o senhor disse que gestão é solução dos problemas. Só que tem muitos que querem fazer da gestão a solução dos seus problemas. Então, professor, o senhor tem que vir muito ao Ministério Público, espero que o CNMP traga o senhor outras vezes, para que o senhor conheça realmente um pouco. E o Conselho Nacional é um grande problema, porque é o Conselho, o Claudio sabe muito bem disso, aí nós temos os conselheiros, que são os deuses dos deuses, os deuses, alguns. Me inclua fora dessa. Não, exatamente, Claudio, por isso que eu fiz a citação inicial, o Claudio sabe bem disso. Então, nós temos problemas, realmente, a serem resolvidos e que nós vamos resolver com muito diálogo. O planejamento estratégico não funciona se não vier realmente da base. Se você chegar, falar que a base participa, mas você impor conceitos, impor soluções, não vai funcionar. Aí tem a fase que o Wilson falou, encanto, desencanto. Eu acho, então, que os sonhos têm que ser nossos sonhos, porque aí você chega ao Everest, todos caminharem juntos e não virem atrás. Porque virem atrás, se não houver liderança, e tem pessoas que preferem o poder a serem líderes, porque ser líder dá trabalho, aí realmente é complicado e você não vai chegar nunca a um monte. Então, vamos ter muitos problemas. Tem a questão que o Claudio falou, que os recursos públicos, se fossem outros, estariam quebrados. E, infelizmente, os recursos públicos, se nós vemos como são gastos, se nós tivéssemos que dar satisfação de cada centavo gasto, eu acho que seria bem mais equilibrado esses gastos públicos. Então, eu queria, professor Falcone, agradecer e dizer que temos muitos, felizmente, muitos Claudios, muitas pessoas que ainda acreditam nisso. Primeiro que não existe. É claro que a falta de hierarquia não pode significar bagunça, senão realmente acaba a instituição, como o senhor bem disse, a organização. Só que humildade, simplicidade, cabem em todo lugar. Então, esse é o nosso sonho. Acho que é o sonho de muitos. E, se for de muitos, servidores, procuradores passam a acreditar nisso. E dando exemplos. Não adianta muito falar bonito e tudo e não dar exemplos, mostrar no seu dia a dia. Então, a gente sonha com o Ministério Público que seja isso. E o senhor vindo, palestrando, trazendo esses conceitos para que nós pensemos. Quem tiver oportunidade deve ler suas obras. Não é propaganda gratuita, não, mas é um convite ao conhecimento, convite à reflexão, que nós vamos amadurecer, chegar nessa fase que o Wilson tão bem colocou. E construímos o Ministério Público muito melhor. Só será muito melhor mesmo se for um todo. E o todo, como o Claudio bem disse, é todo mesmo. Servidores, membros, colaboradores, todo mundo tem a sua vital importância. você queria agradecer, professor. A pergunta não é uma pergunta, é um reconhecimento. Agradecer muito por essa importante e, eu diria, sensacional palestra. Muito obrigado. professor, eu vou deixar agora o senhor fazer as considerações finais do senhor, dado o adiantado da hora, mas eu, de novo, bem rapidinho, dizer para o senhor que falou-se muito aqui em independência funcional, acho que o senhor ouviu essas questões. E a Constituição nos dá dois princípios fantásticos, que é a unidade e a independência funcional. Aí o colega, quando ele quer se dar ao Ministério Público, ele senta na mesa e discute o futuro institucional baseado na unidade. Mas o camarada, quando ele não gosta de trabalhar, quando ele é preguiçoso, ele se agarra na independência funcional e diz, isso aqui é independência funcional, eu não faço. Nunca o colega diz independência funcional para fazer. Ele sempre usa a independência funcional para não fazer. Quando ele não quer fazer, quando ele quer ir para a academia de manhã, ao invés de estar na reunião do Ministério Público, ele se agarra com a independência funcional. Mas quando ele tem o Ministério Público como um ministério e não como um emprego, aí ele se agarra na unidade, que é muito mais importante para a sociedade. Eu agradeço, professor, e deixo ao senhor as últimas palavras. Vou convidar o doutor Bleu para subir aqui ao palco para entregar ao senhor o certificado da participação do curso. Já foi ele que assinou, ele que fará a entrega. Vou entregar para o senhor um exemplar do Ministério Público com retrato, que é o Ministério Público brasileiro em números, todo o Ministério Público brasileiro, e deixar... Não terminou, não. O senhor pode ficar à vontade para falar o quanto o senhor quiser. Eu só vou pedir ao Bleu para entregar essa placa para o senhor Fafone. que a sua simplicidade não é de muito simplicidade para nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a você, Cláudio. Fique à vontade. A fala é sua até o tempo que o senhor quiser. Não fique... Não tem... Eu só estou barrando nós, senão nós vamos ficar aqui sugando o conhecimento do senhor a manhã toda. Você deixou o pessoal preocupado. Oi, gente, eu só queria agradecer as suas palavras, agradecer também as suas palavras, o seu companheirismo aqui no palco junto comigo, agradecer a todos vocês e o convite para eu poder estar aqui e me colocar à disposição do Ministério Público brasileiro para aquilo que eu possa contribuir. O que vocês quiserem, eu estou à disposição, virei aqui enquanto os congressos vocês fizerem, eu serei a pessoa presente. Enquanto eu estiver em pé e respirando, estamos juntos. Muito obrigado, pessoal. Obrigado.